Claro! Ai, que bonitinho! Ah! 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 Nossa! Saiyam, let's go! Saiyam, let's go! Cara, é um deus, mano. Eu nem f***o vendo! E a animação, meu deus! Meus olhos estão em exas, gente! Não! Não! Ah! 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 Saiyam Power! Ah! 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 Que lindo, mano! Essa forma é linda, na moral! Vai com calma aí! Ah! 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 Você precisa saber. Aqui nesse planeta, todos nós vivemos em harmonia. Bom, pra ser sincero com você, muita coisa ruim já aconteceu. Mas tenho certeza que você não é um cara mau. Eu sou capaz de sentir isso. Por favor, pare. Não precisa fazer o que esses canalhas mandam você fazer. Ah... 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 Não. Grande Frisa, será que podemos nos afastar um pouco? Eu acho que é uma sábia decisão. Fique tranquilo, senhor. Nós vamos cuidar das esferas do dragão. Agora poderemos ver o show do seu filho sem que nós tenhamos a mínima preocupação. Gabriel, linda. Esse cara é incrível! Demais! Concordo. Mas sim, sei lá. Isso não tá certo. É tudo culpa do pai dele. Do pai dos dois, né? Mas... Aquele negócio no Broly. Ele foi criado pra ser o guerreiro que o pai sempre quis. E agora, tá descontrolado. Que homem mais infeliz. Se continuar assim, o meu Broly vai ser morto. E aí será o fim. Não vai me fugir. Como que? O que neurodo que ele foi comandecido... E aí, detemos. Não vai me fugir! Não vai! Não vai! Ah, não vai! Ah! 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 Não, Goku, foi extremamente solado. Ora, ora, parece que chegou a hora do grande Frieza entrar em ação.